E neste domingo teve a cerimônia de substituição da bandeira nacional na Praça dos Três Poderes em Brasília. A Marinha do Brasil comandou o evento. Nem o sol forte e o tempo seco de Brasília nessa época do ano afastaram o público. Dezenas de pessoas acompanharam a cerimônia da troca da bandeira nacional na Praça dos Três Poderes. Na Semana da Pátria, a solenidade foi em homenagem ao Dia da Independência, comemorado em 7 de setembro. A bandeira nacional aqui da Praça dos Três Poderes tem 14 metros de largura por 20 metros de extensão, o que equivale a uma área de 280 metros quadrados. A bandeira é hasteada ao som do hino nacional, acompanhado de 21 disparos de canhão. Autoridades participaram da solenidade, embaixadores de países como Angola, Reino Unido e Líbano e os comandantes da Aeronáutica e da Marinha. Domingo que vem teremos o desfile de 7 de setembro. Nada melhor uma semana antes iniciar com uma homenagem ao símbolo mais importante da nossa pátria, que é a bandeira nacional. Brasilienses e gente de fora acompanharam a cerimônia, que terminou com o desfile de militares da Marinha e a apresentação da Banda dos Fuzileiros Navais. Eu achei muito lindo, viu? Gostei muito. Já tinha vindo antes? Não, nunca tinha participado. Cultuar nesse momento, né? Sempre indicar esses valores para nossos filhos também, né? Então é muito importante isso aí. Sempre a gente acompanha pela televisão, né? Mas hoje nós resolvemos vir e ver pessoalmente. Eu acho lindo, né? Um evento que todo brasileiro deveria participar. E aí